Eu sei Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Vem meu Senhor Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Eu sei Sendo só comigo Senhor Eu sei Que nada acontece Sendo a vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti